E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, estamos de volta aqui pra fazer o que rapaziada? Pra gente, cala a boca mulher, pra gente fazer uma coisa muito esperada por vocês que é a personalização de apartamentos galera. Seguinte, vou comprar aqui meu apartamento personalizado a 1 milhão e 100, tá? Dinheiro pra caralho. Bom, sejamos sinceros, ganhamos você com o preço, o fato de que este é por acaso um dos espaços de habitação mais decadentes em um raio de centenas de quilômetros, não importa. Assim como seu novo dono, algo tão caro não precisa ser bom ou útil, você só pega a combinação perfeita. O que está esperando? Inclui acesso ao nosso serviço de redecoração com atendimento ao mesmo dia. Parte de executivos e outros criminosos. Mano, personalizar apartamento, olha isso. Bom, aqui a gente pode então personalizar a parada, né? Vamos lá. Veja a lista de propriedades, aqui a gente já pode começar então já aqui, né? Então a gente tem o moderno, né? Melancólico, vamos ver o melancólico. Cala a boca mulher, você é chata, hein? Ó, melancólico é vermelho, ok? Vibrante, hum, zentos, olha que vibrante, sim, nossa. Tem aqui o refinado, ó, gostei desse, hein? Porra, esse tá no estilo, viado. Vamos lá. Monocromático. Caralho, esse também tá pica. Sedutor, esse aí é a paz novinha. Ó! Caralho, esse aí é a paz novinha, viado. Majestoso, roxinho, transante do Didi e aqua. Muito, muito maior. Mas aí, tá ligado, né? Pra pegar as novinha? Como não? Vamos pegar as novinha. Comprar propriedade. Sedutor. Comprei. Vamos colocar então aqui, né? No Eclipse Tower, que é o que eu já tenho. Você já possui imóvel. Eu compraria, substituir o antigo. Em troca, irá economizar. Você já... Sim. Vamos então fazer. Beleza, agradecemos pela compra. Imóvel, através da... Beleza. Ok, voltar ao mapa. Então, eu já tenho um personalizado. Bom, agora eu tenho um apartamento suspenso, que é outro que eu quero. Olha, dá pra comprar isso aqui, velho. Ó, tem o de 800 mil, que é aqui. Onde fica esse aqui? Fica ali, ó. Ou eu compro esse aqui. Esse aqui parece que tem sacadinha, né, galera? É mais diferenciado. Esse aqui parece meio que é com a casa do Franklin. Bom, vamos comprar esse aqui, vai. Vamos comprar esse aqui, pra gente ver o que a gente pode fazer. Ó, vazio. Vou colocar aqui. Comprei. Agradecemos pela compra. Só que esse não é... Não dá pra personalizar, né, galera? Então, beleza. Beleza. Então, comprei os dois. Tudo certo. Agora, beleza. Eu tô ainda aqui no iate, né, porque eu já comecei a gravar o vídeo. E aqui do iate mesmo. Bom, bom que a gente já pode pegar um helicóptero daqui e vazar pra lá, né? Pra nossa casa. Eu tenho duas casas agora. Vocês estão vendo ali no mapinha. Vamos descer aqui e vamos lá, então, pegar o nosso helicóptero pra ir, então, em direção à nossa casa. Fechou, galera? Vamos nessa. Vai lá, danada. Danadola troll. Cadê? Puta, o helicóptero tá lá do outro lado, né? Vamos lá. Vambora. Subir aqui. Oh, yeah. Vambora lá pro nosso querido... Ah, cara. Serinho. Porra. Porra, meu irmão. Vamos fazer a volta aqui. Que eu acho que é só por aqui que dá pra... Caralho. Pô, tá ali o bagulho. Eu quero ir lá, cara. Não! É, galera. A vida, né? Não, eu preciso nem dizer que a vida tem dessa. Vamos dar uma de Michael Phelps aqui. De qualquer forma. Bom, galera. Depois de um bom tempo, consegui chegar aqui no AP. Então, vamos subir aqui, certo? Direto. E vamos ver como ficou, então, o nosso AP sedutor. Aquele AP gostoso de levar as novinhas, né? E, bom, vamos ver aqui como é que vai ser. Não sei. Entrei direto na garagem. Vamos subir lá pra ver como estão o nosso apartamento decorado. Nova parada aí, né, galera? Eu confesso a vocês que achei que seria diferente. Achei que seria diferenciada essa decoração. Mas olha isso, galera. Olha que pica, moleque. Caralho, mano. Ó, kamitia. Kamitia como? De motel, tá ligado? Em cima da madeira ali. Caralho, olha que foda. Vamos lá. Cheguei, cheguei. Portinha de madeira. Yeah. Gostei. Carpete. Aí, casinha sedutor. Vamos ver. Ó, já entra aqui. Já tem uma rosa pra novinha. Sacou? Novinha já olha. Hum, rosas. Hum, quero te dar. Bom, aqui tem um papelzinho. Então esse, galera. Esses daqui são os novos apartamentos decorados. Beleza? Esse aqui é o sedutor. Ó, tem um telefone ali. Tem uns bagulhos aqui pra fazer comida e tal. Irado. Vamos colocar a primeira pessoa pra gente ver melhor. Tem ali uns bagulhos decorados. Vamos ver aqui o que que tem. Aqui tem aquela famosa sala, né? De computadores e tal. Pra armar os assaltos. Olha isso, galera. Olha isso. Mano, que foda isso aqui. Olha aqui. A sala. Olha a salite. Olha a salite, meu filho. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo se não é foda. Olha. Muito foda, cara. Que isso. Na moral. Vamos subir lá, então? Vamos ver o que que tem aqui. Aqui em cima provavelmente deve ter os nossos quartos, né? Ó, aqui é o nosso quarto. Vista pra sacada. Caralho. Agora você consegue ver, moleque. Mudou tudo. Antes não dava pra ver isso aqui, ó. Agora você consegue ver tudo. A cidade lá embaixo. Olha que pica. Dá pra sair, não? Puta, que foda. Aqui é o quarto e tal. Vamos dar uma olhada aqui. Banheirinho. Banheirinho e tal. Show. Aqui é um closet, né? Maneiro. Aí, muito foda, hein? Muito foda isso aqui, galera. Tá rockstar demais, cara. Tem como não babar o rockstar. Eles são foda, cara. Os caras são foda. Olha lá. Embaixo a gente consegue ver o prédio. Parece que a gente tá mais alto ainda, cara. Do que a gente tava no outro. Vai ser cobertura isso aqui. Bom, galera. Então, esse aqui é o apartamento, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descer agora lá na nossa garagem. E vamos... E vamos ver a casa. A outra casa que eu comprei. Demorou? Vamos ver a outra casa que eu comprei. Porque eu tô bem curioso. Porque esse aqui é o apartamento que você pode decorar. Certo? E... E... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Um negocinho. Rapidinho, galera. Um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Rapidinho. Opa. Calma, 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 calma. Calma. Pela da puta. Bom, beleza. Pera aí, gente. Que eu tô configurando aqui no meio do vídeo. Beleza. Bom. Então, vamos pegar um carrito aqui. Vamos de... Vamos com o carro novo, né? Vamos com esse biscoitinho aqui, ó. Vamos dar um pulo, então, lá na nossa nova casa. Que não é, né? Personalizada. Não é aquelas... Não é essas que dá pra personalizar o interior. Porém, deve ser uma casa muito maneira. Então, vamos marcar aqui no mapa. Ó, já fica bem aqui. Deve ser perto do Franken, lá, né? Se vocês quiserem ver, galera. Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem ver a outra... Ah... Estragou meu carro. Pera da puta, NPC, cara. Entrou aqui do nada esse desgraçado. Bom. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver. Faltou comprar uma casa, né? Se vocês quiserem ver ela, deixa aqui nos comentários. Dá like no vídeo. Que eu trago pra vocês em um vídeo... Em um outro vídeo pra vocês. A outra casa, tá bom? Bom. Vamos subir lá. Aqui, pá. Transante. Eu odeio andar nessas ruinhas, cara. Eu odeio quando fazem corrida nessas ruinhas aqui. Porque é um aperto do caralho. Bom, vamos lá. Eita. Pera ali, cuzão. Calma. Calma. O carrinho aqui é brabo, hein? Ele é rápido. Só que ele é sabonetão, tá ligado? Ah, é a casa do Franklin? Olha. Vamos ver a garagem. Vamos guardar aqui na garagem. Vamos lá. Tenho duas casas, moleque. Eu sou pica. Vamos lá. Vamos ver essa garagem aqui. Entrei. Oh, yeah. Que irado, hein? Ó, garagem, porra. Garage com coisa pra caralho. Show. Vamos subir lá na casa. Vamos ver como que é essa casa nova aqui também. Que desbloqueou. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Ué. Ué. Ih, rapaz. É isso que eu tenho que entrar por lá, hein? Vamos sair. Vamos sair. Vamos entrar por lá, pelo outro lado. Vamos lá. Abre a ida na dólar. Fechou. Cadê a entrada da casa? É aqui, ó. Não tem entrada. Não tem elevador. Vambora. Cheguei. Oh, yeah. Cheguei em casa. Sei que ela ia bater na porta da própria casa. Olha lá, galera. Casa nova, hein? Casa nova iradíssima. Vamos lá. Entrei. Cheguei. E... Bom, é mais ou menos uma casa do Franklin, né? Olha lá. A visão aqui. Deixa eu ver a visão que a gente tem daqui. Tem uma sacada ali. A gente não tem acesso. É. A gente não tem acesso à sacada. Vamos ver. Tá. Beleza. Cadê o quarto? Tá pra baixo o quarto. Então vamos descer. É igualzinha do Franklin, né? Tem até escadinha que tem lá na casa do Franklin. Tem aqui. Tem uns quadros aqui. Diferenciados e tal. Pra quem gosta de arte. Bom, aqui é o quê? Aqui é o escritório, né? Aqui é o quarto, tá? Quartinho. Banheirinho. Caralho, tem banheiro, viado. Dá pra tomar banho na banheira? Não dá. Que pena. Seria uma animação maneira. Show. Dá pra dormir. Beleza. Bom, então vamos continuar descendo pra ver o que tem mais pra baixo aqui dessa casa nova. Vamos lá. Dessa aqui, ó. Tem um tapete de animal. Aqui, sei lá. Tem umas decorações aqui, transantes. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é o famoso escritório, então. Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrando aí o apartamento decorado e uma das casas novas que abriram, né? Que liberou aí pra comprar. Tamo junto, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Lembrando que eu tô fazendo vídeo pra cacete hoje pra cobrir por completo essa DLC pra vocês. Demorou? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. E aí